A exportação de vinhos portugueses para a República Popular da China cresceu durante o ano passado, 93% foi em valor da população e mais de 140% foi em garrafas vendidas. Mas nem todo o vinho que chega ao continente é igual. A China é vista cada vez mais como um dos mercados do futuro, mas para os pequenos produtores portugueses mais do que apostar na quantidade, importa afirmar Portugal como um produtor de qualidade. Esse é de resto o desafio a que se propõe a Portuguese of Wines. A empresa abriu recentemente um escritório e um armazém em Macau com o intuito de dar a conhecer o espaço da grande China e o que de melhor se faz em Portugal em termos vitivinícolas. A China é imensa. Apesar dos nossos vinhos terem vinhos para mercados de nicho, um nicho na China é sempre um valor elevadíssimo, não é? Portanto, claro, claro que sim. A empresa reuniu os melhores vinhos de mais de uma dezena de pequenos produtores de várias regiões de mercados de Portugal com o intuito de dar a conhecer junto dos consumidores do maior mercado do mundo os melhores néctares que se fazem em Portugal. Durante três dias, os vinhos de produtores como o Paulo Laureano, a Herdade do Arrepiado ou da Companhia Domingos de Amaceno de Carvalho percorreram três das maiores cidades do sul da China com o objetivo de conquistar adeptos por estas paragens. Zohai recebeu a primeira iniciativa e ontem foi a vez de Macau provar alguns dos melhores vinhos portugueses para os responsáveis pelos vinhos da Herdade da Comporta. Os primeiros resultados do périplo pelo Oriente deixam boas indicações e grandes expectativas. Então Macau é a base, portanto sai de Macau é um ponto importantíssimo porque sai daqui para os outros lados e portanto nós temos que fazer bem o trabalho de casa e o trabalho de casa é fazer bem Macau e pôr as pessoas a conhecerem os vinhos, a apreciarem os vinhos e depois daí então damos um espaço seguinte e esse espaço é assim em Hong Kong. Depois de Zohai e de Macau, hoje foi a vez da Portuguese Top Wine de dar a conhecer em Hong Kong o melhor que se faz em Portugal. Entre os vinhos esta tarde, degustados na vizinha Raia, estão designações premiadas internacionalmente com o valor de mercado que os cilhe entre as 200 e as 1.300 patacas. Obrigado. Obrigado.